Toca-Cola No gosto, na carta Não é passado, nem futuro Não pode nem fiscar No céu, no chão Junto, só assim Vamos lá Vida é de todo mundo É de cada um É de quem pegar Essa é a real Coca-Cola Essa é a real Coca-Cola Essa é a real Coca-Cola Embaixo do sofá